Fala, mano! E aí? De boa? Fala, Lucas! Firmeza, mano? Cara, tem uma novidade muito top pra falar pra você, mano. Se liga! Novidade? Foi? Não acredito nesse, mano. Sério mesmo? Já vai anunciar agora? Nossa, mano! Acredito, velho! Nossa, da hora demais, mano! Que foda! Tá, beleza! Vou falar! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 Mas você será apenas mais um a caminho. O segundo com certeza será o mais árduo, o mais difícil, mas também o mais criativo, autêntico e original. Hoje se inicia um novo caminho. Um caminho de respeito, disciplina, união e família. Hoje visto em armadura de bodybuilding, forjada pela união de todos para o mesmo propósito. Levar o esporte e saúde a um próximo nível. Aqui se encontra a família adaptogênico. Oi filho, quero parabenizar você por essa nova fase. Você é um guerreiro, você é uma pessoa humilde, que não passa por cima de ninguém, né? Para conseguir o que você deseja. Te amo, filho. Tamo junto. Um beijo. Oi, Júlio. Meu amado, meu querido. Sucesso. Sucesso nesse novo patrocínio. Você vai ser merecido. Vão te dar o valor que você merece. E que talvez não souberam te dar. Dessa vez você vai ser feliz. E vai ser cada vez mais querido por todos, como você já é. Te amo. Você é meu atleta favorito. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Te amo. Oi, Jú. Estou aqui para te parabenizar por essa nova fase da sua vida. Por esse novo patrocínio. Que você tenha muito sucesso. Que você conquiste tudo o que você almeja. E você vai longe. Você que é orgulho da nossa família. E serve de inspiração para muita gente. Pela sua força, agarra determinação. E humildade. Um beijo para você. Te amo. Salve, gorila. Passando aqui para parabenizar você. Nova casa. Novo patrocínio. Parabéns aí por tudo. Que Deus abençoe a tua caminhada. Merecedor de toda a conquista, mano. Uma pessoa fenomenal. Um atleta excepcional. Um mindset incrível. Uma maturidade fora do comum. Eu e minha família, a gente te admira e respeita. Você está ligado. Tenho certeza que já deu tudo certo. Alçará novos voos aí maiores. E estamos juntos sempre. Que precisar, conta comigo. Bom, falar do gorila para mim é uma coisa fácil e difícil. Porque, ora eu tenho o gorila como irmão, ora eu tenho ele como amigo, ora eu tenho ele como parceiro de treino, como atleta. A postura do gorila, a paciência do gorila, a pessoa dele é uma coisa que veio na minha vida para me ajudar demais. A amizade começou em uma fase que a minha vida estava muito difícil, a dele também. E o que eu mais gostava do gorila e gosto até hoje, é que ele é um cara que não perde o foco, não perde a vontade. Ele não perde a determinação. Então, não importa o que aconteça. Ele continua focado naquilo que ele quer. E de uma forma muito tranquila e serena e calma. E isso me ajudou demais a querer voltar a ser um bodybuilder. Então, assim, falar do gorila para mim pode ser fácil, pode ser difícil, porque eu tenho que segurar aqui o sentimento que eu tenho por ele. E eu fico muito feliz que dentro dessa amizade existe reciprocidade. Ele me escuta, eu escuto ele, eu aprendo com ele, ele aprende comigo. E por isso essa amizade tem sido duradoura. Então, eu acredito que agora essa fase dele dentro da Adaptogem vai fazer uma diferença muito grande na vida dele e da empresa também. Tamo junto, contem com o tiozão aqui na Old School D. Fala, Júlio. Uma boa sorte nessa nova jornada. Só você sabe as horas de trabalho que foram desempenhadas para você estar investido nessa empresa de renome. Um fato inusitado, e eu gostaria de salientar aqui. Eu lembro que você estava lá para os seus 140 quilos. E aí o pessoal falava, pô, esse cara está muito gordo, velho. Muito gordo. Aí você falava, não, um dia eu vou pisar no palco do Misteriolimpia. Aí os caras falavam, você não tem genética, você é gordo. Mas o pessoal não entendia. Você estava em off. Você falou, não, eu vou provar para os caras, eu consigo. E aí você começou a trabalhar duro para isso. E no Natal, eu te chamei, te chamei para a gente fazer um rolezinho. Eu passei na frente da sua academia. E você estava treinando, com as portas abertas, sonsão rolando. Cheguei lá, não tinha nem chester. Era o frango do almoço que eles estavam comendo e treinando sozinho. E daí, em diante, cara, seu corpo foi melhorando assim, para um nível. E aí você provou para o pessoal que o trabalho duro vence a genética. E é isso, cara. Essa é a mensagem. A saúde e alta performance podem estar alinhadas perfeitamente. Você é merecedor e você sabe disso. Um abraço. Oi, meu amor. Eu venho aqui te desejar toda sorte e sucesso nessa nova etapa da sua vida. E te dizer que eu me sinto muito feliz por todo o reconhecimento que você está tendo. Por todo o seu crescimento, evolução. E por essa oportunidade de poder trabalhar junto com uma empresa que tanto te respeita e te admira como pessoa, como atleta que você é. E está aí uma das coisas que eu mais admiro em você. Que você simplesmente é quem você é. E isso requer muita coragem, né? Principalmente nos dias de hoje. E, bom, lembrando que coragem não é ausência de medo. E sim agir com o coração. É viver a sua verdade, né? E é isso que você faz com tanta excelência. E inspira tantas pessoas. Então, obrigada por ser essa inspiração, não só para mim. Mas para tantas pessoas que te acompanham. E que você merece todo esse carinho, todo esse amor que você recebe. E eu me sinto muito honrada de poder dividir a minha vida com você. Eu te amo e te admiro muito. E aí E aí E aí E aí E aí